Classe imóveis e decorações, uma paixão de loja. Você chega aqui, no mínimo você tem amor à primeira vista pro ambiente inteiro, no mínimo. É difícil você encontrar uma peça que você não gosta, ou que você acha que, sabe, que é feia, que... Não tem, não tem. A única coisa que vai mudar é, assim, essa peça ou essa conforme o teu gosto. E tem um preço muito bom. Esse estofado, por exemplo, é um 3 de 2 lugares, tem a capa pros braços, a almofada solta e a almofada. E o encosto são naquela pluma com false field, que imita a pluma de ganso. Então é uma coisa tão gostosa, você afunda nele. Oito parcelas de R$368, tem outros tecidos diferentes, tá? Se você não gostou desse, bem que esse é belíssimo. Esse Chesterfield aqui, pra quem gosta mais, a gente tá te mostrando 2 e 2, mas é 3 e 2 o preço, tá? Porque um cliente acabou de levar. 3 e 2 lugares, tem várias cores, ele tá em gorgurão. Oito parcelas de R$186, também muito bonito, elegante. Em qualquer lugar, cai bem. Olha esse de canto, com essa mesa marfim, que linda. Essa coleção de madeira marfim com ferro que chegou, eu fiquei alucinada. Achei uma paixão. Essa sala de jantar tá num preço excelente. Olha, a mesa quadrada, com vidro bisotado, 16 milímetros. Seis cadeiras, em páginas, mas pode ter outro acabamento. Oito parcelas de R$278, vale a pena, hein? É uma senhora, sala de jantar. E tem tanta coisa bonita, gente. Tem cada estofado que você enlouquece. Esse aqui é um luxo. Você senta, você não quer mais saber de levantar. Ela pediu pra eu mostrar essa cama, então eu vou terminar passando o endereço pra você. Aqui, nessa cama. Que, aliás, é linda de matar, né? Olha, a classe fica aberta. Segunda, sábado, das 9h às 20h. Domingo, das 10h às 18h. Essa promoção vai ficar até domingo que vem. Avenida Paz de Barros, 1113, Namó, K291-7401-992-4202. E quando a gente tiver uma cama com essa, passa uma coisa pela nossa cabeça. Posso tirar uma sonequinha? Obrigada. Só um pouquinho, tá, gente? Ai, cama gostosa.